Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que filmar mulheres em situação íntima com câmera escondida pode resultar em demissão por conduta escandalosa. O colegiado negou o provimento ao recurso especial interposto por um professor de Pernambuco que buscava anular sua demissão. Segundo o processo administrativo disciplinar que fundamentou a decisão, o servidor teria produzido e armazenado de forma dolosa e sem consentimento vídeos de mulheres na instituição em horário e local de trabalho. O pedido do autor para anular a demissão foi considerado improcedente nas duas primeiras instâncias e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reforçou que o processo administrativo disciplinar garantiu o direito de defesa do recorrente e que ele admitiu a produção e armazenagem dos vídeos, além de se reconhecer nas cenas em que ele próprio aparecia nas filmagens. Ao recorrer ao STJ, o servidor demitido alegou que o processo administrativo foi levado às autoridades policiais e arquivado por atipicidade de conduta. Para ele, esse resultado na área criminal afastaria possível punição administrativa e a pena de demissão não seria razoável nem proporcional. Mas o relator, ministro Sérgio Cuquina, pontuou que a existência de uma sentença penal absolutória por ausência de provas não repercute em exame residual no âmbito do processo administrativo, porque as instâncias civil, penal e administrativa são independentes. Segundo o ministro, a verificação de que o servidor de fato praticou a conduta indicada afasta a alegação de desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!